Fala, rapaziada! Fala, rapaziada! Sejam muito bem-vindos para o Papo de Boleiro da Semana, rapaziada! Pra quem não sabe, eu sou o JP... Haha, Sérgio Malanda! Eu quei vocês! Eu sou o RD, rapaziada! Te vi das arises, cara! Você é louco, família! Rapaziada, o Papo de Boleiro tá muito movimentado. E jogadores da Ucrânia, né? Saindo correndo, podendo voltar pro Brasil. E muito mais, rapaziada! Então assista até o final do vídeo, que o Papo de Boleiro, rapaziada, tá muito bom. Tem Premier League ainda. Meu Deus do céu! Respeita! Lula de Medeiros! Esqueça! Receba, rapaziada! Assista até o final do vídeo, que tá bem legal. Então, bora lá pro vídeo! E antes de começar com o nosso vídeo, rapaziada, lembrando do nosso novo patrocinador, o I3 Esporte, rapaziada. Onde você compra camisa de time, compra também o seu tênisinho, mano, pra andar trajado. Mano, fica ligado, hein, mano, que é a melhor loja. Então o link vai estar na descrição pra vocês clicarem lá e começarem a fazer suas compras. Isso aí, família! E também temos pra vocês o cupom disponível de 5% de desconto. O nome do cupom é FTM Esportes. Vai lá e acessa, que é top demais! E lembrando, entrega pra todo o Brasil. Então, com fé de lá, tamo junto. Então fica aí no vídeo. Valeu! Então, rapaziada, começando com mais um papo de goleiro. E, como sempre, vamos lá pro Mercado da Bola falar sobre o primeiro jogador, que é, mano, o Rodrigo Ridoso, que de lindo não tem nada, foi contratado, cria, pelo Ceará. É, rapaziada, vai ficar uma tradução pro Ceará. E o Rosão contratou um grande jogador, rapaziada, um volante aí, bem habilidoso. Também é veaco, mas joga muito, família, e vai ajudar demais o Ceará. E ele, que tava no Internacional, né? Que, não tava fazendo nada? Fala que é lindo, mas de bosta nenhuma, entendeu? Beleza, vai, família. O Lindoso não é mais do Inter. E agora é do Ceará, que, mano, vinha. Pensa, cria. Meu Deus, mano, eu vim, não joguei demais. Nem penso que o Lindoso lá, meu Deus do céu. É. Então, bora lá de um cara que, mano, cabeceava como ninguém no Flamengo. O cara era bem demais, cria. Que é o Marcelo Cirino, que, mano, está com proposta de ir pra Teste França, cria. Por que, rapaziada? Ele está com proposta porque ele acabou de receber o seu contrato com o Bahia por conta daquele atentado que teve no ônibus, né? E ele está muito preocupado com a sua segurança, né, rapaziada? Que, infelizmente, o que está acontecendo no futebol brasileiro, rapaziada, é muito preocupante. Não, rapaziada. Mano, rapaziada, olha só. É pessoa levando faca nos estádios. Tá doido. Tá ligado? Teve, assim, na copinha recentemente. Atentado com o jogador do Grêmio, que teve até, mano, conclusão cerebral, mano. Tá ligado? Um bagulho muito pesado. Traumativo do claneando. Mano, pensa. O cara está indo trabalhar, cria. Mano, dando sustento da sua família, igual o cara do Grêmio. Que teve traumatismo ucraniano. Aí, outro. Estralhaçou todo o rosto, que foi o Danilo Fernandes, né? O goleiro do Bahia. Mano, pensa. Se você está indo no seu trabalho, ganhar ou ganhar pão, e você passar por isso, mano, é complicado. O futebol brasileiro, ó, tem que melhorar porque está virando várzea. Então, família. E, mano, muito perigoso. E se tratando de guerra, família? Agora vamos um pouquinho lá para longe. Vamos lá para o futebol ucraniano que cria. Todo mundo já sabe dessas guerras que foram vindo entre Rússia e Ucrânia. E, mano, o que está sofrendo é o futebol. Principalmente o futebol brasileiro, família. Que, mano, envolve muito a cabeça do futebol mundial. Os caras são bem demais. E, cara, o Corinthians tenta a negociação do grande jogador Pedrinho e também do Michael, família. E seria uma proposta, família, até junho, né? Que geralmente há janelas de transferências. Só que o Corinthians queria trazer, família, por empréstimo. E agora eles pensam trazer a dupla não por empréstimo e como contratação fixa aí, família. Já definida. Não, porque, rapaziada, todos os jogadores que jogam na Ucrânia tiveram seus contratos recebidos. Não, você pode querer qualquer um. Mas um já é do meu Flamengo. Ai, meu Deus. Fala, meu Deus. Claro que eu não era esse meu papai. Ah, tá. Reagei, rapaziada. Porque no off aqui... Não, ele também. No off. No off. É o Leão Patrick. É o Leão Patrick. Família, quem lembra... Cria, você lembra de um jogo que teve o Leão Patrick, seu nome e ele foi contra o Palmeiras, cria? Eu não lembro quem foi. Não, acho que foi contra a Chapecoense. Cria, menos de 10 segundos ele entrou e fez o gol, pai. Lembra? Foi contra a Chapecoense. É, mano, é um bom jogador. Bom jogador. Fica com ele e eu fico com o Neres, entendeu? Vou falar a verdade. Os dois estão na fase muito parecida, mano. Sim, sim. O Neres, depois de ter saído do Ajax, não tinha espaço, né? Porque o Manu Antony lá, com o girosplim dele, animou os caras lá, família. Mas, mano, o Neres saiu do Ajax, família. Foi, mano, pro Charca, julgando demais, família. Tanto é que, pô, os caras vacilou, né, cara? Mano, eu acho que o David Neres nunca vai ver tanto contrato na sua vida. Será que é? Porque pensa... Cria, ele tá livre no mercado. David Neres. Fora os clubes da Europa, imagina o clube no Brasil. O São Paulo, ó. O São Paulo já tá aqui, ó. De olho, ó. No David Neres. O São Paulo. Mano, todos os time brasileiros devem estar de olho nesse cara. Aí eu fico pensando. Eu tenho medo do Corinthians, pai. Do Corinthians? Pois é, já pensou o Pedrinho entrando naquele meio-campo. O Corinthians tá com a grana preta. Fora que esse Maio, que aí, rapaziada, é aquele Maio que jogou campeão brasileiro jogando muito pelo Corinthians. Que é dourado? Que é dourado? Não, não é ele, rapaziada. É o Maio mais novo aí, que joga muito, rapaziada, no Cháfio do Neres. Mas, mano, muito triste essa parada do futebol no Caminhão aí. E, pô, mundial, né, cara? Que afetou muito, cara. A Rídia aí tá comendo solta. E, ó, meus pésames aí, por tudo que tá acontecendo. E agora, não, e agora não, Giovanni. E agora não. Ainda temos que falar sobre o tal de Velasco aí, né, crê? É, rapaziada. O Velasco e a Laranjeiras. Achou que eu não ia falar? Vamos falar hoje sim, rapaziada. O Alan Velasco, que tá no nosso modo carreira. Que o Laranjeiras falta babá no negócio dele. Que, pelo amor de Deus, é apaixonado pelo homem, rapaziada. O Alan Velasco vai para o Dallas, da MLS. Mária, pensa só, cria. Nossa, meu Deus do céu. Mano, Alan Velasco, futuramente, vai ser convocado várias vezes pra seleção argentina. Vai ser titular. Não, ele no joguinho que a gente joga de futebol, família. O bicho é bem demais. Nossa, muito bem. Imagina a vida real, cria. Não, ele joga muito. Cria, a MLS, pô, futebol é... Vai deitar, né? Imagina o que vai ganhar, né? Meu Deus do céu, amor. E agora, cria, falando sobre o último jogador pra fechar nosso mercado da bola, é sobre o grande volante. Atualmente, um dos melhores volantes do mundo, cria. Temos que, pô, o cara é brabo demais, que é o Casimiro. E pra onde ele vai, cria? Rapaziada, só Juventus tá querendo ele. E pelo valor de 40 milhões de euros. Pensa o Mano Casimiro e pra Juventus, família. Time que tá com o Chiesa, jogando demais. E o Guaralovic, que acabou de sair da Pirantina e tá jogando muita bola, cria. Pensa só. Meu Deus, rapaziada. Pensa o meio-campo da Juventus. De bala. Bora na zaga. Bonucci e Tcheline, papai. E o Delete na reserva. Ih, lasqueira. Mas é isso que eu não entendo. Quem com um time desse não ganha? Tem. Os negócios, né? O pai saiu, né? O pai? O pai saiu, né? O APS deixa rolada. É, infelizmente, mas eu acho difícil, hein? Por mais que a Juventus queira, pá, um valor muito avantajado assim, né? Mas o Casemiro, mano, ele é ídolo do Real Madrid, tipo, tem cadeira cativa ali na titularidade. Não sei se ele vai querer sair, porque, mano, acabar com a trinca. Kroos, Modric e ele, dificilmente, mano. O cara tirar ele de lá, filho. E, cria, eu falo, mano. A Juventus, time, os caras têm. Pô, mano, os caras têm um Barralovic, cria. Pô, o cara é bem demais. Sim, rapaziada. Os melhores atacantes que tem no mundo é ele, cara. O cara já chegou e pegou. O cara é decisivo. Cara, assim terminamos o nosso mercado da bola. Falando que os Juventus aí têm que ficar de olho. E, pô, seria uma boa contratação, cara. Acho que seria uma ótima contratação pra fechar o cachorrinho do Casemiro, cara. Que, pô, o cara é bem demais. E agora vamos falar sobre a notícia vergonhosa pro meu vermelhão, que é ter perdido a taça da Nabara pro Mano Flusão. Felipe Melo, ídolo, melhor que Pilo, rapaziada. Campeão da taça da Nabara, Fluminense, merecidamente, rapaziada. Que o Flusão tá jogando muito. E, ó, em 10 jogos, o Tricolor conquistou 9 vitórias. Marcou 16 gols e sofreu apenas 2, família. E, mano, campanha de catató. Pois é, mano. Cê é louco, o Flusão tá bem demais, rapaziada. Mereceu o título, né? Pode desmerecer. Ah, isso aí tem que desmeregar a Nabara, mas é título, rapaziada. E título chama a torcida, dá um ônibus a mais na temporada, né, rapaziada. Então é isso. Me ligo. Me fala, quantos cariocas o Fluminense tem? Ah, viu? É papo de cubista. Quantos cariocas o meu Fluminense tem? Ah, pelo amor de Deus. Respeito o Flusão do Gustavo, sincero. Esqueça. Então, Felipe Melo, né? Melhor que Pilo. Amigo, depois disso aí, cara, eu vou até dormir. Porque, mano, dormi não. Vamos lá agora. Quase desimpedidos, né? Cria, você é louco, pai. Vamos agora pra Premier League. Que tem um tal de Felipe Coutinho, que eu amo esse cara. Foi só a gente falar mal dele, cria. Que ele voltou a jogar. Agora eu te falo. O que aconteceu da vitória do Aston Villa por 4x0 em cima do Southampton? Que vira-volta do caramba. Rapaziada, o que esse time do Aston Villa joga e o que o Coutinho vem jogando, rapaziada, é de impressionar. Rapaziada, gol e assistência. Coutinho, né, rapaziada? O nosso camisa 10, né? O 10 do meio campo ali, pai. Esqueça, né? Era o 23. Olá, olá. Ah, família. Brincadeza, Pathy. Vamos também, cara, falar sobre uma realidade que é o Havertz também. Que, mano, também venceu de 4x0 o Chelsea em cima do Banner, família. Cria. Pra mim, ele é um Messi alemão. Quatro. Papo reto. Cria, vocês têm noção que é 4x0, dois gols do Havertz, um gol do Rich James e que golaço. Ele puxou no zagueiro, puxou de novo, puxou e caixa, Cria. Um grande gol. E aí, fechando um gol do camisa 10, bravo demais, policite, Cria. É, tá bom, né? O Chelsea tá bem, né? Cria. O Havertz joga como não. O Havertz é decisivo, mano. Cê é louco. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. E, mano, vou falar de uma coisa boa. Mané, meu grande jogador, voltou nas nativas, querida. Finalmente. Finalmente. Cara, a gente veio falando em alguns vídeos anteriores, família, que o Mané não tava nesse futebol todo, com a trica ali, Firmino e Mohamed, né, família? Mas agora, cara, ele deu a volta por cima, ouviu nas... Família, eu sempre falo, se o FTM Sports fala mal do jogador, ele volta a jogar bem. Aconteceu com o Felipe Coutinho e agora aconteceu com o Mané. Falou mal dele, voltou a jogar bem. E o Atlético de Madel, que deideira. E o Liverpool, família, venceu o West Ham, família, por 1x0, com o gol do Sá de Mané, jogando muita bola. E elenco também, família, que pô. Não, o elenco do Liverpool é muito bom. E o Liverpool tem de tiro. Cê é louco. Cê é louco. E o que tem do clope lá, família? Cê é louco. O cara é bem demais. E, família, triste pra vocês, que se encerra mais um papo de mundo. Não, vamos falar um restrinho antes de encerrar? Vamos embora. Vamos falar um restrinho? É papo? Então bora. É, vamos lá. Rapaziada, cês tão sabendo que a Rússia não irá disputar a Copa do Mundo? Foi completamente dispensada da Copa do Mundo por conta da guerra. Aí agora eu penso, cara, se você for botar, cara, há o quê? Três, quatro anos atrás, tava acontecendo lá na Rússia a Copa lá. Aí eu penso, pai. Pensa. Que doideira. Os caras, olha só, mano, os clubes russos, rapaz, estão muito ferrados. Porque todos os clubes que tiver na Champions League vai ser eliminado automaticamente. Que tiver na Europa League vai ser eliminado. E a Copa do Mundo agora. É tão vergonhoso que a Polônia se recusou em jogar. Pois é, rapaz. Ela não quis jogar nem as eliminatórias, porque eles estão nos playoffs aí pra classificação da Copa do Mundo, então eles não quiseram nem jogar com a Rússia. Eles nem agradecem por isso. Mas não, ali, filho, não passa nem... Não passa nem carampado, minha filha. Você acha que ele... Ah, Rússia, porra. É bom que o papai Cris já vai, né? E a Polônia também. Então, né, família, já pensou, cria? Pô, mano, eu fico triste por um lado, que eu fico pensando. Os jogadores da Rússia não têm culpa, cara, por essa coisa. É, mas eu entendo, rapaziada, nessa questão de... Tipo, ser bem rigoroso pra o Putin, né, rapaziada, não fazer estupidez, assim, dessa maneira, tá ligado? Vou falar desse jeito. Por que que acontece, rapaziada? Se é a FIFA, as outras entidades do futebol não tomarem essas certas decisões, vai começar as guerras. Ader a bagunça, família. A bagunça. Por quê? Ah, eu vou fazer isso, vou atacar um país ali, parará, parará. Ah, então vou tirar tudo que você tem. Porque eu falo uma coisa, família, a gente fala uma coisa, o futebol, hoje em dia, é uma das coisas que mais envolve mídia. E sendo uma coisa forte, em cima do futebol, as autoridades, hein, família, abrem o olho e já pensam, pô, olha o que tá acontecendo. Você vê, a Rússia, filho, tá sofrendo demais com isso. A Ucrânia também, pô, todos... Família, vocês têm ideia? O David Neres, não tem nem dois meses que ele chegou no Charter e já tá indo embora. E aí? Pois é, já tá livre do mercado. É complicado, família, mas, mano, eu espero que eu conto tudo bem ali, porque, mano, a situação da Ucrânia e Rússia tá muito complicada, vamos orar aí, tá ligado, pra situação melhorar, família. E Lewandowski, joga sim, pai, eu quero ver você ir nas eliminatórias, caraca, ó, parabéns, eliminatórias, nas eliminatórias ali, família, amassando três gols seu, filho, três gols. Mas eu pergunto, como é que eles vão fazer? O quê? Vai passar a polônia? Eu acho que vai. Sim, vai, criança. Mas isso não é contra o futebol? Então, mas aí, ó, rapaziada, eles não podem nem usar o nome Rússia. Eles vão ter que usar um nome diferente. Aí a FIFA foi lá e cortou. Haha, peguei, você viu, malandro? É, ô, família. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu vou ligar as amei para vocês. Deixa a like de vocês, se inscreveu no canal e também ativar o sininho das notificações para não perder conteúdo. Esse foi o Papo de Boleto da Semana, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, rapaziada, que ajuda muito demais a gente. assista os desafios do canal, assista o tutorial, pô, você é louco, família? Então é isso, tamo junto e até a próxima. Valeu!